Perigosos e letais, os Lickers estão entre as armas mais eficazes da Umbrella quando o assunto é matar. Tendo suas primeiras aparições conhecidas em 1998, parecem ter surgido de zumbis que sofreram mutação a partir de cepas diferentes do T-Virus. Mais precisamente, a Epsilon, que era uma versão desenvolvida para atender às necessidades do programa Tyrant, iniciado pelo T-002. Quando a cepa Epsilon escapou nas instalações da Colmeia, contaminando o pessoal que lá trabalhava, seus corpos reanimados sofreram intensa mutação, tornando-os Lickers, e portanto com características bastante distintas. Deterioração e perda dos olhos, cérebro exposto, perda da pele, ficando com a carne exposta, extrema sensibilidade ao som, garras imensas e afiadas que serviam tanto para escalar paredes e tetos quanto como armas, dentes para lacerar a carne, e línguas fortes e inacreditavelmente longas. Quando a cepa Epsilon modificada escapou da Colmeia contaminando as águas de Racon City, vários cidadãos infectados tornaram-se Lickers, sendo que o hotel Apple Inn e a delegacia tornaram-se colônias de Lickers, como o próprio Leon Kennedy descobriria em primeira mão. A própria Umbrella trabalhou em versões avançadas dessas criaturas, como a que pôde ser vista nas instalações da Umbrella Prime, em Kanschatka, na Rússia. Mas não foi apenas a Umbrella que os usou. Várias empresas do mercado negro trabalharam nessas armas biológicas, vendendo-as a seus clientes, como o caso da presidente Svetlana Belikova, que recebeu e empregou vários Lickers clonados, modificados com o parasita da plaga, contra os insurgentes de sua República Eslava Oriental. Porém, os próprios rebeldes também as tinham, e elas eram controladas por pessoas propositalmente infectadas com a espécie dominante da plaga. Enfim, os Lickers fizeram tanto sucesso fora da Umbrella, que deram bastante trabalho para a empresa quando esta fora reaberta como Blue Umbrella. E por hoje é só, deste magnífico espécime. Obrigado por assistirem e até a próxima!